E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Malocotone e sejam todos muito bem-vindos ao canal Fogo Amigo. Hoje eu vou trazer algumas notícias do mundo dos games que são relevantes, mas não daria um vídeo só. Então a gente vai comentar algumas coisas e eu acho que eu pretendo trazer isso toda sexta-feira, beleza? Mas antes de começar o vídeo não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e já dá o gostei. Me siga nas redes sociais, quer conversar comigo? Lá no Twitter, me segue lá que a gente consegue conversar, beleza? Ou o meu irmão, o link também tá na descrição. Então se faz enrolação, simbora. Foi confirmado pela Sony que The Last of Us 2 não vai ter multiplayer. Cara, essa notícia me decepcionou bastante. Eu gostava muito de jogar o multiplayer do 1, vou jogar agora principalmente que vai vir de graça na Plus. Mas cara, era legal mano, eu gostava da jogabilidade pesada, armas diferenciadas dos multiplayer normais, que é tipo só arma que não tem metralhadora ou arma decente assim, móvel, tu usa mais sniper, pistola ou até arco e flecha. Era bem legal mano, e fiquei bem decepcionado que não vai ter. Sinceramente, cara, eu fiquei meio triste até porque cara, eu tava muito esperando The Last of Us 2 pra jogar um online. Mas, não precisa desanimar porque pode ser que venha futuramente. Até agora a produtora não deixou nada a entender sobre isso. Mas cara, eu espero que venha futuramente porque mano, principalmente que eles tinham contratado algumas pessoas e desenvolvedores para desenvolver um modo online de algum jogo assim deles, que mostrava rumores que era de The Last of Us. Só que no fim a gente não tem certeza, nada é confirmado, mas até agora a própria Sony diz que tá se focando pra fazer um jogo de um jogador só. É mano, mas a sujeira não fica só na política não mano. A gente também tem times de esportes envolvido em falcatrua mano. Há uma investigação onde estão descobrindo que jogadores profissionais estão manipulando os resultados das partidas mano. E isso envolve apostas. Um time australiano fez isso, teve uma galera que foi presa. Depois eles foram soltos de novo, mas ainda estão aguardando novas investigações. E agora o Contenders de Overwatch também tá na mira das investigações. De acordo com os relatos é por anomalias nas apostas, tipo umas apostas muito altas pra um time. E aí o time não rende o que tinha que render, a gente acha o bagulho meio esquisito. Então mano, tem time aí começando a rodar. E cara, é triste né mano, porque é um cenário que a gente gosta bastante, o esportes pelo menos eu gosto. E vê que também tem falcatrua aí, mas também decepcionado, mas não surpreso, não é mesmo? E você ainda joga Pokémon GO mano. Eu vou voltar a jogar agora, mas não porque o outro evento era meio que coincidência, eu já ia voltar a jogar amanhã. E eu joguei bastante mano, eu joguei bastante lá na primeira temporada. Aí saiu a segunda, voltei a jogar, joguei até a terceira aí, eu parei e vou voltar de novo. E agora tem uma novidade pra quem joga mano. O jogo vai ter um evento do dia mundial de turismo mano, a partir dessa quinta-feira do dia 26, ou seja, no caso ontem. Como é que vai funcionar? Sabe aqueles Pokémons de região, o Mr. Mime, o Era Cross e tudo mais mano, que a gente não pegava aqui? Então, quer dizer, o Era Cross a gente pega porque é o nosso Pokémon, Pokémon Brasileiro, mas o Mr. Mime não. Agora a gente vai poder pegar eles no evento de turismo mano. Eles vão ser chocados em ovos de 5km. Eles não vão aparecer normalmente aí no mapa, então você tem que andar bastante 5km, quer dizer, bastante pra alguém como eu, que é meio preguiçoso. Mas não é tanto assim não, eu lembro que eu chocava uns 3, 4 ovos de 5km por dia, eu andava bastante mesmo e gostava muito de jogar. Então você que quer pegar todos os Pokémons aí mano, essa é a sua chance, pra conseguir pegar os Pokémons regionais. E a Xbox With Gold acabou revelando os jogos que eles vão ganhar mês que vem. Esses jogos são Tempo The Baddest Elephant, o jogo do Jason, que eu recebi na Plus, só que eu joguei muito pouco mano. Eu lembro que eu tava com um problema na internet, acabei desinstalando e nem jogando. Mas é basicamente uma pessoa, é o Jason pra ir procurando os outros que são sobreviventes. A gente também tem jogos do 360, isso é bom do Xbox, que ele tem a retrocompatibilidade. Então a gente vai ter Bolt, que é aquele tipo de jogo que eu não ia jogar, e Ninja Gaiden 3 pro Xbox também mano. Então tu vai poder jogar esses 4 jogos pra quem tem o Xbox With Gold. Ah Dark, não tem o Xbox With Gold. Olha só que coincidência meu amigo, porque se você abaixar agora aqui nos comentários tem 2 códigos pra você pegar e resgatar. Tanto o Game Pass quanto o Xbox With Gold. Então pega aí mano, e aproveita, beleza? Considere isso como um presente pra você que se inscreveu no canal e ativou o sininho. Então é isso, não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e Twitch. Valeu, falou e até a próxima.